Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera, o vídeo de hoje está espetacular, eu limpei o bunker, o primeiro, o segundo e o terceiro andar do bunker aqui, tá galera, agora eu vou colher os recursos, mas eu vou também fazer isso aqui, galera, deixa eu pegar na minha moto lá, galera, eu vou pegar os recursos todinho lá e vou fazer essa troca aqui, galera, vamos botar essa parada aqui, galera, vamos botar essa parada aqui, beleza, show, vou peladão, galera, vou peladão, beleza, não vou levar nada, porque já matei todo mundo, tá galera, Eu só vou levar nossa arminha ali, beleza, show de bola, cadê a nossa parada aqui, ó, eu preciso do, da uma paradinha de arma, tá galera, vamos ver aqui, ó, uma paradinha de arma, olha isso aqui, ó, de arma, vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, vamos dividir aqui, galera, vamos dividir essas paradas aqui, ó, eu vou, vou beber uma, vamos deixar aqui, beleza, show, vou beber uma, vou usar, tá galera, e vou usar uma lá para tomar banho, tá galera, vamos jogar para cá, vamos jogar essa parada para cá, beleza, show, e isso aqui está tudo aqui, ó, Quer ver? Deixa eu pegar a parada aqui, galera E daí os cupons que eu tenho, tá? Tudo tá sobrando, galera Agora tá top demais, tá tudo sobrando aí pra gente Joga pra cá, beleza, show de bola Opa, joga a roupa pra cá Beleza, vamos jogar as paradas pra cá Vamos jogar tudo pra cá, beleza, e agora o que a gente vai fazer? Vamos descer, vamos tomar um banho lá, galera Vamos tomar um banho lá, vamos testar aquele chuveiro Vamos tomar um banho, vamos farmar tudinho E eu vou modificar minha Minha pistolinha, tá, galera? Minha pistola, vou modificar ela Vocês perguntaram, pô, tu vai atrás um vídeo modificando ela Beleza, mas primeiro eu vou dar essa farmada violenta Aqui, tá, galera, vamos lá Vamos lá tomar um banho aqui pra ficar top, galera Olha isso, é, a galera pediu Toma, mano, a galera não pediu? Toma aí a paradinha Aí, beleza? Show de bola Vamos tomar um banho violento aqui, pô, vai ficar Refrescante, beleza E agora, galera, pega aí tomar outro banho, não, não tem nada pra gente pegar Aqui, vamos lá, vamos pegar as paradas aqui Galera, vou limpar esse bunker todinho aqui Porque depois a gente tem que vir aqui, ó, no especialista Então a gente vai ter que fazer a parada Hardcore, mas primeiro Tem que limpar tudo que tem direito aqui, tá, galera Não ficou nada pra cá, beleza, show de bola Vamos ver esse caixote aqui Tem coisa boa aqui, né, galera? Vamos ver quantos cartões Nós vamos pegar aqui, tá, galera? Vou pegar só os cartõezinhos Tá, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo Galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo Com o amigo, valeu? Conto com o apoio de vocês Tá, galera? Pô, deixa o like, galera Pô, o like é muito importante e Tem muita gente assistindo o vídeo aí, não tá deixando o like Pô, eu tô trazendo várias dicas top pra vocês aí Pra ajudar todo mundo aí, a galera, pô Tá maltratando o tuba, galera Tá maltratando o tuba, a chavinha aqui, vamos deixar ali A chavinha ali, beleza? Vamos descer aqui pro segundo andar Depois a gente vai pro terceiro e depois a gente vai trocar As paradinhas ali, o vídeo vai ficar longo? Vai! Mas o importante é a gente dar a nossa farmada aqui Ver o que que vem de itens pra gente, tá, beleza? Então vamos lá, vamos lá Parapapapapa Por aqui, né Matamos todo mundo Tô peladão, galera, que a gente foi encontrando aqui de roupa Que a gente vai vestindo, tá, galera? Porque... A gente vai precisar aí, né, galera? Vamos precisar, beleza? Show de bola Olha aí o seu extrato que nós fizemos aqui, beleza Vamos entrar aqui, aqui não tem nada Vamos ver aqui nesse armário aqui Só tem do gigante frenético ali, galera Tá caído ali, tá caído Vamos botar um bonézinho aqui, vamos equipar com esse boné, beleza Pega o cartãozinho laranja, né, não é cartão vermelho O segundo andar aqui é meio complicado Olha esse, galera, pô, tudo Complicou aqui, era, tinha que estar Dropando essas paradas aqui, não tá dropando, mas tá maneiro, vamos lá Vamos lá, vamos ver aí o que a gente faz aí, ó Água a gente pega, tá Água a gente pega, aquele bagulho do álcool ali eu vou deixar Não é importante agora pegar aquilo Então vamos lá, vamos lá no meio do caminho aqui Tem um candanguinho aqui, laranja, beleza, show Tem outro aqui, né, laranjinha Ah, moleque, o laranja tá vindo bom, hein Vamos ver esse armário aqui, nunca tem nada nesses armários aqui, né, cara Nunca tem nada bom aqui Então vamos lá, os dois gordão tá caído ali Não dropou porcaria nenhuma Essa atadura aqui é top, beleza, show Pega ele aqui, ó, opa, vamos lá, galera Vamos ver o que a gente consegue farmar aqui Depois, galera, no final aí Não deixa de assistir o vídeo até o final, tá Opa, vamos equipar aqui, vamos deixar o boné ali Não deixa de assistir o vídeo até o final Porque a gente vai... Tá, cartão vermelho, show A gente vai tá utilizando aquela parada lá de modificar a arma, tá, galera Vamos ver o que a gente consegue Tocar a arma bem no fiapo mesmo Quero ver se funciona, tá, galera Da arma no fiapinho ali, beleza, show Pega essas paradas aí pra gente ver o que a gente faz, tá, galera Vamos rapidão aqui Essa parte aqui até que tem umas paradas interessantes, né, galera Tem umas paradas interessantes aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, show De novo, mesma coisa, pega lixeira Caraca, os gordões ali, cinza ali, não tão dropando nada, cara Que que é isso? Pô, o jogo tá de birra, mano Só pode, né Vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ó Ih, moleque, tá bugadaço essa parada aqui, mano Tá bugadaço mesmo, ó, 39 aí Vamos ter que comer uma paradinha aqui, ó Beleza, não vou pegar essas paradas aí, não, galera Não vou pegar essas paradas aí, não, porque... Na moral, não vale a pena, não Vamos lá, ele anda devagarinho aqui, né, por quê? Tá com medo de sujar o pé? É, é Isso aí, garoto Vamos lá, garoto Galera, brota o like de vocês aí O like é muito importante pra ajudar o canal, tá Vocês sabem disso Que o like é onde o YouTube ajuda, né, divulga Opa, uma glockzinha aqui Dá pra gente trocar essa glockzinha aí, ó, beleza Vamos equipar com ela Show Mais uma glockzinha aqui pra gente trocar Pega aí Pô, aqui, geral, aqui, geral, deu cartão, né Foi top Vamos entrar aqui, ó Nenhum aqui, cara, esses putas aqui tá de sacanagem, mano Aqueles gordão ali tá de zoeira Nenhum deles dropou nada, cara Que que é isso? Pega aí, eu não quero aquela parada ali, não Vamos ver aqui dentro, aqui, ó Também não dropou nada E vamos abrir esse caixote aqui Esse armário aqui, né Ih, será que vem coisa boa? Sei não, hein, galera Sei não Veio aqui, ó, esse pano eu vou deixar Vou deixar essa lata aqui também, galera Vou deixar essa lata aqui também Show Lata vazia, né? Por que que eu vou querer lata vazia? Dá pra fazer o... Aquela parada lá, mas Depois eu pego, tá, galera? Depois eu pego aqui Esse aqui não é tão importante não, galera Vamos entrar aqui, ó Que costuma ser caldo, né? Pô, caraca Não tá vindo vermelho, não, galera Será que não vai vir vermelho aqui? Ó, veio vermelho aqui, beleza Nós estamos com o quê? Com três vermelhos, oito Caraca, verde Estamos com doze já, cara É top Pega tudo aí que tem direito aí, ó Aqui, às vezes, vinha vermelho, né? Não sei se é nesse aqui ou no outro Às vezes, vinha Mas beleza Isso aí, olha lá Veio vermelho, tá vendo? Top demais Topzera Agora a gente vai pegar aqui Esses dois caídos aqui Tem um frenético que caiu daqui Aí é top, ó Mas pegou... Farmou só o amarelo só Vamos ver aí de boa Olha isso, ó Beleza, beleza, beleza Pega o cadeado Vamos deixar essa parada pra lá Vamos deixar essa tinta pra lá Isso aqui pra lá Isso aqui pra lá É Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Depois a gente vê Depois a gente vê Quem ainda vai pro segundo ano Do terceiro piso ainda, né? Aí a gente vê o que a gente faz Eu junto tudo ali Depois eu pego Copão verde Pá, beleza Tô falando que não vai dar, né? Eu acho que não vai dar pra poder Fazer a parada, não Mas se a gente conseguir descer Com uma boa quantidade de coisas ali A gente chega ali embaixo De boa Esse álcool aqui Vamos pegar o álcool Pega aqui do gordão aqui Isso aí, garoto Vamos invadir aqui, ó Os dois regruparam Cartão vermelho Aí sim Quando dropa cartão vermelho Ah, moleque Tá bonito, olha isso Seis cartões vermelhos Só aqui embaixo aqui, cara Com mais um dos gigantes cegos lá Que a gente consegue pegar depois Top Topzera aqui, ó Tá aberto aqui já Aqui eu já abri Sem mesmo Já invadi ali com tudo ali Ó, o gordão Dropou o cartão Olha mais Se dropa o vermelho ali Ia ser top, cara Porque nós já estamos com seis Será que a gente consegue atingir vinte? Cara, o ideal é atingir vinte, né? Ó, outro cartão vermelho Aí estamos com sete Pegamos sete cartões vermelhos Aqui embaixo Pegamos o martelo Agora vamos pro terceiro piso aqui, galera Que aqui É a cobra fuma Aqui tem coisa pra caraca, mano Se a gente tiver sorte aqui De pegar vinte cartões vermelhos Tá bom Entendeu? Apesar que a gente tem 17 lá Se pegar 13 já tá ótimo Mas o bom é sobrar, né? O bom é sobrar cartões aí pra gente Vamos lá Beleza Vamos por aqui, ó Que a gente já pega aqui, ó Pega aqui desse aqui Beleza Já bota naquele caixote ali Ó, cartão vermelho Show Cartão vermelho Ah, cartão vermelho Ah, amarelo Vermelho Amarelo Brincadeira não, hein Brincadeira não Vamos lá Vamos lá Vamos ver aí Que a gente consegue aqui, tá, galera Beleza Vamos jogar as paradas pra lá Vamos jogar tudo pra lá Vamos jogar essa garra vazia, pá Beleza Show Isso aí, ó Ó, joga tudo pra ali, galera Depois a gente vem aqui e pega, tá? Depois a gente vem aqui e pega Vai, filhão Vamos usar aqui Joga pra lá Joga pra lá Fica só os cartões aqui, tá? Vamos entrar aqui Que aqui tem um zumbi aqui Que eu matei aqui Mas só um dropou Brincadeira não, cara Brincadeira não Beleza Tem esse caixote aqui Vamos ver se tem nesse caixote, né? E depois a gente vai invagindo tudo ali Vai farmando tudo que tem direito E depois eu correr pra graça, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó Já deixa aqui nesse baú aqui De boa Já deixa no baú aqui De boa aqui Não veio nada de interessante pra gente, cara Olha isso O chapéu aqui, ó Vamos jogar essa parada aqui fora Beleza Joga o chapéu O alumínio joga ali, ó É, cara Se parar pra analisar Vem bastante recurso aqui E você Farma aqui de boa De tranquilidade, tá, galera? Pensei que esse gordão aqui Tinha dropado aqui Pelo que eu olhei ali Vamos lá Pega aí, ó Cartão verde Pega outro cartão Pega a mala aqui, ó Limpamos tudo aqui, né? Limpamos tudo Que aqui nós é carne de pescoço mesmo E vamos que vamos, tá, galera? Cartãozinho verde 21 cartões já, galera Que que é isso? Cartão verde é demais Demais, demais Olha isso Como é que pode? 21 com 16 laranja Ô, moleque Oito Eu tenho que pegar vermelho, cara Caraca, tá vindo laranja, cara Tá acontecendo, galera? Fala pra tuba aí O que que tá acontecendo? Rapaz Pensei que ia vir mais vermelho aí Mas beleza Vamos lá Chavita Chavita Top Pega aqui, ó Cartão verde Pega aí Cartão verde Amarelo Isso aí, garoto Verde Verdinho é direto aqui, né? Direto Vamos lá Vamos lá Eu gosto desse vídeo, cara Eu gosto desse vídeo aqui Eu gosto até mais do que ficar matando, cara Eu gosto até mais do que ficar matando o cartão vermelho Que lindo, galera Que lindo Quantos vermelhos? Oito Nove Nove vermelhos, galera Nove vermelhos aqui Eu peguei daqui Não peguei daqui, não Tá vendo? Já ia passar direto aqui E também não dropou porcaria nenhuma ali, cara Impressionante isso Vamos lá Vamos ver que a gente Cartão amarelo aqui Beleza A lâmpada Vamos lá, galera Agora a gente vai entrar ali Aqui tem três frenéticos, né, galera? Três frenéticos Dropou aqui Bonito aqui pra gente Cartão vermelho Beleza Show Será que aqui vem, galera? Frenético Todo aberto ali, galera Destruímos ele bonito Ih, rapaz Tá aqui Tá bonito Tá ficando top Vamos lá No armáriozinho aqui Quero trocar essas armas aqui Pra ver se enche, né, cara? Se pega uma cheia Se pegar uma cheia É top, galera Cartão vermelho Onze cartões vermelhos Cartão vermelho Show de bola Ah, se esse daqui dropar cartão vermelho Vai ser top, cara Doze cartões vermelhos Vamos por décimo terceiro Tem mais um montão de zumbi Pra gente poder pegar, cara Se não me engano Já tem mais uns três frenéticos Nós matamos Ó, cartão amarelo Cara, cartão amarelo Completamos ali, cara Vinte e três já, rapaz Mas tá maneiro Tá maneiro Vai deixando aí no comentário O que vocês estão achando aí Desse farm nosso aí Se tá vindo bastante coisa aí Que vocês imaginavam aí Se tá top Eu tô curtindo, cara Apesar de não estar vindo muito Cartão vermelho Mas eu tô curtindo, tá, galera? Ó, cartão verde aí, ó Cartão verde Verida, show Abre aí enquanto tá abrindo aí Vamos ver aqui O que tá vindo pra gente aí Ó, doze cartões vermelho Vinte e oito verde Vinte e três amarelo Top demais Pega água aí, ó Vamos comer uma parada aqui Vamos beber uma parada aqui Joga pra lá Joga pra lá Beleza Agora aqui tem Esse soldadinho verde aqui Pega aqui Show Tem mais Aqui, ó, galera Opa Se dropar um vermelho aqui É top, hein, galera Ó, tá vendo aí, ó, galera? Não matei aquele zumbi ali, ó Ó, não matei esse frenético Ficou faltando ele Depois eu venho matar ele, tá, galera? Depois eu venho matar ele E vamos lá, vamos lá Porque aquele frenético ali Deixa um cartãozinho pra gente, né? Ou eu mato logo ele agora? Vou matar logo ele agora Com vocês aí Com essa glockzinha que tem aqui, beleza? Vamos limpar tudo que tem direito aqui Aí a gente diminui o espaço ali Beleza, show de bola O detalhe é que eu não peguei Uma roupa pra vestir Olha, tem a calça aqui Que pá, que eu não tinha visto Isso aí, garoto Isso aí Beleza Se a gente tomar uma porrada dele A gente morre, tá, galera? Então a gente tem que ficar esperto Se morrer aqui Vai ser um fracasso total Ó Mete o pé Isso, garotinho Ó, tem que comer se aqui tá fraco A gente dá pra pôr a matéria de boa Ó Show Caiu Vermelho, vermelho, vermelho Uh, 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 uh Quinze vermelhos, galera Quinze vermelhos Topzera É aqui, ó Vamos ver se abre Não abre não Tem que ativar lá A parada de segurança lá Beleza Vamos ver aqui Show Pô, tinha que pegar pelo menos Uns vinte vermelhos, né, galera? Pelo menos uns vinte vermelhos Esse é top Vamos ver se esse daqui deixou Esse aqui dropou Olha isso Mais um vermelho aí, ó Show Dezesseis vermelhos Não vamos pegar vinte vermelhos, cara Mas tá vendo aí, galera? Tá certo Agora você sempre ir Se você ativar lá e matar aquele gigante cego lá Já passei várias dicas de como matar ele, tá, galera? Facilmente aí Se você não tiver os recursos necessários aí Entendeu? Só seguir as estratégias que eu passei E correr pra braço, tá, galera? Então Esse é o grande detalhe aí Valeu Dá pra vocês todo De dois em dois dias Vocês abrirem o bunker Os caixotes do bunker, tá, galera? Essa é a grande estratégia aí Vamos lá Pega essas paradas aqui, ó Vamos pegar esse baúzinho aqui Tem um frenético ali E eu acho que a gente encerra a nossa jornada aqui embaixo Aqui Depois que a gente vai passar ali Tem mais uns ali e ali Mas De boa, tá, galera? De boa Vamos deixar essa parada aqui Isso aqui não pode deixar não, galera Cadê? Vamos deixar o álcool aí mesmo Beleza? Show Freneticão aí, ó Vermelho Dezessete vermelhos Não era o que eu queria, tá? Dezessete vermelhos Eu queria pelo menos vinte Entendeu? Porque aí é completar certinho Agora eu vou ter que interar Vou ter que interar do que eu tenho ali, galera É isso que vai acontecer Eu vou ter que interar do que eu tenho Pra poder finalizar Agora aqui é a última Última parada que a gente pega aqui O cartão verde Beleza? Show Olha isso aí, galera Trinta e quatro cartões verdes Trinta amarelos Dezessete vermelhos O vermelho que não veio muito, né, cara? O vermelho não veio muito Beleza? Vamos deixar essa cachaça Essa cerveja aí de lado aí E vamos lá pra cima Vamos voltar naquele caixote ali Vamos pegar ali O que tem pra pegar ali A gente pega e vai lá pra cima Bota essas paradas no saguão lá Opa, olha isso Quanta coisa nós pegamos Quase limpamos, né, galera? Quase limpamos aqui Vamos subir aqui Beleza? Primeiro andar Vamos descarregar tudinho ali E depois a gente pega aí As nossas paradinhas lá Depois a gente Ver o que faz Ver o que faz, tá, galera? Depois a gente vê o que faz Vamos que Vamos que Pô, meu Deus do céu Tô esperançoso demais Aqui nesse vídeo aqui, hein, galera Ó Vamos botar as paradas tudo aqui Porque não tem espaço lá em cima Beleza? Show Jogar essas paradas aqui pra cá Tudo pra cá Tudo pra cá Tudo pra cá Rapaz, jogamos tudo pra cá, hein, galera Ó Cartãozinho, beleza Doze Ficamos na rapa do Batman A gente tem que pegar a pistolinha que tá lá Dá pra trocar duas vezes, né? Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Aí a gente pega e encerra nosso vídeo, beleza? E Aí nós vamos acionar A parada sinistrona lá, né? Pra poder conseguir alguma coisa top Valeu? O negócio aqui é farmar, beleza? Vamos ver aqui Acho que tá aqui, né, galera? Tá aqui a bloc Tá aqui a parada Tá aqui E tá aqui, né? Isso aqui mesmo E eu tô com essa na mão aqui, ó Vamos jogar essa pra lá também E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Eu acho que esse daqui são os itens que troca lá, galera Vamos trocar lá Pra gente ver o que a gente faz Espera aí que demora um pouquinho, né, galera? O vídeo vai ficar longo, aquilo que eu te falei Mas eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo até agora Coloca aí, galera Quem estiver assistindo o vídeo até agora aí Valeu? Hashtag até agora Tubarão Show de bola Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui, ó Vamos botar essa bloczinha aqui, ó Beleza, show Vamos dividir aqui, galera Vamos dividir aqui, ó Jota 3 pra cá Não sei qual é, né, galera? Vai que... Vai que, porra Baba parada aqui Come nossas paradas aí, beleza? Show de bola Vamos modificar aqui, ó, galera Modifiquei Ô Olha isso Mira de Colimador Silenciador Carregador Carregador aumentado E mira laser Rapaz Vamos equipar ela aqui Agora vamos botar essa daqui Pra gente ver A gente consegue? Consegue Vamos dividir aqui, ó 3 1 Divide aqui E 3 Vamos ver agora Ô, moleque Modificamos aí, ó Pra Glock modificada Mira Ah, tem a mira Colimador aí Show de bola, galera Show de bola Curti Olha isso Top demais Peguei duas armas a zero Beleza, ó Ó Larga o arco nele aí, ó Beleza, galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui